Nível de alerta 3, numa escala de 4, a Bélgica mantém o risco de ataques terroristas em todo o país, o que significa que as medidas de vigilância reforçadas continuam, assim como as buscas no bairro de Molenbeek. A investigação sobre os jihadistas de 13 de novembro em Paris, que fizeram 130 mortas, destacou falhas na cooperação entre serviços secretos. O primeiro-ministro defende agora a criação de uma agência de inteligência europeia. A CIA europeia? Estas são as minhas palavras. É uma necessidade. Acredito que por causa desta zona Schengen há duas correlações importantes. Melhores fronteiras externas para a União Europeia, não é o caso. E segundo, para melhoração, compartilhar mais dados sobre as pessoas que circulam dentro da zona Schengen. Mas a criação de um centro deste tipo teria de alterar os tratados da União Europeia e vários países membros, a começar pela Alemanha, não escondem a sua relutância. Em Paris, esta manhã, a rua de saída de emergência da sala de concertos Bataclan reabriu ao público.